Pai Ah, meu pai gosta muito de jogar videogame, mas quando ele joga videogame, ele não liga pra nada que está acontecendo lá fora Enquanto isso, lá fora Meu pai gosta muito de jogar bola, e ele joga bola em qualquer circunstância Mas pai, tá muito frio Ah, para, nem tá tão frio assim Não é? Imitando meu pai, Jack Filha, fecha o portão pra mim Tô atrasada Tudo bem aqui? Tudo bem aqui? Tá Só pra saber Filha, todo mundo me ama naquela empresa Vem com o pai que você passa de ano Muito difícil ser, meu pai Oi família, cheguei, hoje começa a minha folga Partiu churrasquinho Papai, vamos jogar uno? Não, tô cansado Só um pouquinho Mais tarde, tá? Mais tarde, tá? Tá bom Mais tarde Aí já tá tarde, vamos jogar agora? Deixa eu ver o filme, tá? O papai, tá? O papai tá indo trabalhar E aí já bota pra ficar com vocês Pessoal chama Pessoal, vamos dançar Vamos dançar Pessoal, vamos dançar Menino da mochila Espia, espia, espia Espia o patinete No danço, no danço Tехn their reflection And telli'a you better play Girl, I'm fucking bitch Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Bust it, fuck it, fuck it, fuck it, uh Bust it, fuck it, fuck it, punch it, fuck it Bust it, fuck it, fuck it, buzz it, fuck it, fuck it Papai, me leva para a escola, faltam 10 minutos Calma, te dá tempo Amor, cadê minha camisa do trabalho? Estou atrasado Amor, ainda faltam 2 horas para o seu horário Vai passear de desinquete lá fora? Estou indo, estou acabando de ver o jogo Vamos logo, pai Espera aí, estou indo Vai, Elton, não é de acordar Estou indo Está atrasado Amor, Elton, está atrasado Amor, Elton, bom trabalho Tchau I'm begging, begging you To put your loving hand out, baby I'm begging, begging you To put your loving hand out, darling Riding high When I was king I played at the heart and fast I had everything I walked away You want me then But easy call Oi, pai, tudo bem? E aí, fumando Caraca, camisa é da hora de Santos, hein? Sério que você gostou? Comprei 2 por 15 O quê? Você está falando sério? 2 por 15? Me dá que nem isso que eu vou lá agora Como seria entrar no meu pai? Vem, vamos trabalhar Estava atrasado já Para bater o ponto, vamos? Quer? Vamos trabalhar mais o papai Vamos, vem Vem aqui, hein? Ixi Dá tchau para a mamãe, ó Dá tchau, mamãe Dá tchau Assim, ó Tchau Tchau Tchau, mamãe Tchau Vai trabalhar mais o papai Tchau Olha lá, filha Você me deixou louca Você me deixou louca Seu gente machucado